Fala aí crianças, festa do carnaval mais ou menos, segunda-feira, nós vamos viajar no sábado, vamos lá para Curitola, visitar a cidade aí, a região do sul, sul não, é norte de Santa Catarina, não, é norte de Paraná, nós vamos em Ponta Grossa, depois vamos para Curitiba, ficar lá, na lera de moto, não sei o que, e aí eu vou preparar para o senhor, porque meu moleque quer fazer zona aqui na minha ausência, e vai usar geladeira aqui, também já está na hora, cara, quando eu chegar a gente quer tomar, hoje nós vamos tomar uma ainda, mas não vai estar do jeito que a gente quer, os amigos do meu filho dizem o que quer experimentar na cerveja, eu vou carbonatar só o barrilzinho, bom, lavei os barris a cerveja ali, vou sanitizar aquele esquemão, um grama de peracético para cada litro de água, já está descansando aí uns 20 minutos, fica aquela porcaria daquelas pelotinhas do peracético, mas não some, então eu vou proceder a sanitização dos baldinhos ali, dos post mix, aí vamos subir lá para transferir o malte ou a cerveja, beleza? já, sanitização é um processo bem simples ó, enche de água com peracético, tem aqui uns 5 litros, eu vou fechar, vou fechar o bicho aqui, vou dar uma chacoalhada, essa chacoalhada aqui, ele dá uma vazadinha, porque está sem gás, né, bora botar um gás aqui, mas é bom que ele circula pela tampa, mais ou menos bom, né, então está aí, uma chacoalhada aqui, deixa ele descansando um pouquinho, meleca que eu faço quando eu fazer isso aqui, aí eu vou, depois engatar a torneirinha, para transferir o outro balte, para sanitizar ela, depois outras torneirinhas aqui do nosso, que é gerente, até já! vamos passar lá para o outro balde, o outro balde não se chama os post mix de balde, mas é o outro post mix, vamos colocar aqui, qualquer torneirinha aqui já, só um pouquinho de gás, só para tirar a água, um pouquinho de pressão, muito bom! vou botar um pouquinho de gás, é isso aí, está saindo mijinho lá, só para vocês verem, transferir de um para o outro, vou botar um pouquinho de pressão aqui, acabou, já acabou, é isso, agora vamos partir com o outro, o equipamento está sanitizado, os três post mix, eu sanitizei esse baldão também, porque eu não sei se vai sobrar, se não couber tudo nos post mix, aí eu vou engarrafar alguma, se não vou deixar tudo post mix, mas eu estou pensando o seguinte, cara, eu vou carbonatar só um grande e um pequeno, o outro eu vou deixar sem carbonatar, vou deixar guardado aí, mais para frente eu vejo o que eu faço, se eu vou engarrafar ou não, vamos subir lá! bom, vamos começar, vamos começar, vamos tomar aqui um cortinho da bagunça, bagunçar porque ninguém escreveu lá para o decora né, vocês vão ficar vendo esse corte bagunçado aí, eu já extraí um pouco do gás, agora vamos abrir com cuidado, para não aerar a água, agora, seja o que Deus quiser né, vamos ver o que vai sair da nossa walking dead session filter, a cor está bem clarinha aqui, não vai dar para ver daí porque está meio longe né, ali dentro também não vai dar para vocês verem bem porque tem um pouco de CO2 ainda e aí fica tudo tudo fuscado lá dentro, mas aí ó, o líquido está bem clarinho, vou pegar um pouco de ar aqui, é legal, vamos ter que tomar uma hoje né, experimentar mesmo que seja, experimentar mesmo que seja prematuro, vamos tomar, vamos ver qual é que é, isso aí, daqui a pouco a gente volta, a gente chama um, então vamos passar para o outro, o quanto eu libero esse aqui, e aqui é o seguinte, crianças, esse aqui é o que eu vou carbonatar, esse primeiro aqui, então eu já vou fazer aquele procedimentozinho, o cilindro está aqui, eu vou injetar o gás, vou expulsar o oxigênio que tem aqui ainda, vou dar uma injetada aqui, fecho a válvula, como a minha válvula de alívio não é daquelas boas, eu tenho que usar artifício né, vamos lá, pegar uma válvula aqui, de novo, abre a válvula, beleza, mais uma vez só, esse aqui não está saindo, está bem devagar, agora está saindo, vou tirar um pouquinho, isso aqui é para a gente expulsar o gás né, então, agora eu só dou uma injetadinha para ele equalizar a pressão aqui fora, para não vazar, e vou proceder a carbonatação, enquanto essa daqui vai enchendo, não sei se eu espero, acho que eu vou esperar né velho, isso aqui é meio embaçado, olha lá não, esse está vazando não, vou ter que carbonatar o outro, esse meu pumpet aqui está vazando aí, deixa eu ver se ele vai vazar, se ele vazar vou ter que trocar, vou ter que carbonatar o outro, isso aqui está meio foda, onde está a sua mão colocada, não vou correr o risco não, vou carbonatar o outro, não vou carbonatar esse aqui não, isso aqui está vazando não, tem que achar, eu não acho, esse daqui é pinlock velho, só estou achando esse aqui baulock, se vocês souberem me dá um toque aí, vou ver onde ocorre isso aí, bom ó, deu para encher os dois post mix grande, e só essas quatro garrafas, não deu para encher o pequeno, então meu filho se fodeu, não vou deixar ele beber no meu post mix, nossa bonecada acabou com tudo, então, eu tive que fazer uma correria para variar né, desorganizar para caralho, só me dizia, eu que me abri que tinha essas garrafinhas, essas bolinhas aqui da hora aqui, que eu estou guardando, eu dei tantas dessas garrafas antes, quando eu só bebia a cerveja, agora que eu começo a fabricar, me dói o coração de lembrar que eu dei tantas garrafas, muito prática, meti um peracético ali, aquele peracético que eu usei, só me dizia ela, esperei uns minutinhos, botei a cerveja ali dentro, agora, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, eu vou meter açúcar ai dentro, vou usar ai, 8 gramas por litro, é bastante, eu sei que é bastante, mas, não vai durar, eu espero que meu moleque tome ela ai, no final de semana ai, que é uma molecada dele ai, então, vou dar um gás ai, para ver se ela, se a cerveja ela, ela pega o, o gás nesses dias ai, não sei se vai pegar não, agora, vamos fazer o teste, eu tenho 2, 3 de 700ml, de 500ml, e uma de 750ml, vou colocar aqui, nessa de 500ml, 4 gramas de açúcar, direto ali mesmo, não vou nem fazer o prime, eu nunca fiz isso aqui não bicho, geralmente eu faço prime e tal, vou fazer o açúcar direto, vou ver o que que dá, isso nem vai me matar cara, essa cerveja aqui, é o alcumbel mesmo né velho, então foda-se, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 2, De novo. Caralho, meu. Balança aqui também eu vou te falar. Então, 5 gramas. Despejar o bicho aqui. Sejam felizes, as deveduras. Açúcar, por seis. Primeira. Um, quatro. Só que é tudo experimento, né bicho? Então, agora eu vou lá ver o que dá. Então, agora eu vou te fazer. Então, agora eu vou te fazer. E essa de 750 são 6 gramas. É isso aí. Vamos carbonatar agora o barril. Bom, esse barrilzinho eu vou deixar sem carbonatar. Eu vou carbonatar o outro que tá lá em cima. Vou subir lá agora. Aí eu vou botar no nosso quergerator. Aquela cerveja, já falei pro moleque, se eu não tenho a menor ideia, cara, quanto tempo leva pra fermentar, pra refermentar na garrafa. Lager, velho, assim, não sei se é a mesma coisa que a Eio. Não tenho a menor ideia. Então eu botei o açúcar aí, falei pra ele colocar pra gelar, já que ele vai beber, não sabe, pra ele beber de noite. Vou botar pra gelar só sábado da tarde, pra ele beber de noite. Abre uma, se tiver boa, beleza. Se não, vou falar pro molecado esperar. Vou subir lá agora. Bom, já tá com o bicho aqui, coloquei aqui pra uns 5 graus a tabelinha de conversão lá. Vai dar 0,98 bar, mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui, vou setar aqui pra um pouquinho mais de pressão, colocando no 1,5. E agora eu vou usar aquela técnica de virar de cabeça pra baixo e projetar o gás contrário aqui. E chacoaia. Chacoaia, quem? Vou fazer o ar entrar. O ar não, né? O CO2. Eu já expulsei o oxigênio aqui na hora lá em cima. Por isso que não precisa se preocupar muito aqui com a... Não precisa se preocupar muito aqui com a oxidação. Vamos chacoalhar. Rapaz do céu, eu cansei de mexer com essas coisas. Ele merece estar tão a 1, né? Tá aqui, gente, ó. Vocês não vão ouvir porque tem muito barulho aqui. Essa geladeira tá ligada? Mas o bicho tá só... Você fazendo esse artifício aqui, vai mais rápido. O CO2 se dissolve mais rapidamente na cerveja. Se você fizer ele passar assim. Tem um monte de jeito de você fazer isso. Eu faço de cabeça pra baixo porque eu acho mais prático. Mas tem que tomar uns cuidadozinhos aí. Já falei no vídeo sobre isso, de carbonatação forçada. Mas não tem muito problema não. É só tocar o qual. Opa. Opa. Tá quinheta. Ela vai ficar nessa aqui até o CO2 parar de ser absorvido. Na hora que você vê que não tá mais entrando o CO2, é porque já absorveu o que tinha que absorver. Então isso pode demorar um tempinho. Vou poupar você de ficar vendo essa minha cara feia. Daqui a pouco eu volto. Ó, o bichinho parou de absorver. Então agora eu vou colocar ele aqui para ele descansar um pouco. Aí é o seguinte. Vou bater o ramo, porque eu não sou de ferro. Depois do ramo, eu volto aqui, dou mais uma agitada na criança, enfio mais um pouquinho de gás. E aí a gente experimenta. Até já. Voltei. Ainda tá entrando um pouquinho de oxigênio de CO2. Ainda tá entrando ainda. Vou deixar o bichinho aqui. Já tô até com cócleo. Tá fora do fórum aqui, mas eu tô até com cócleo. Tá entrando ainda. Bem menos que a outra, que a outra vez em CO2. Tá entrando ainda. Ah, paciência. Quase um mês esperando, né meu? Não, quase um mês não. Quase 45 dias, né? Esperando. Tem que esperar. Fazer o quê? Aí galerinha. Ó o resultado da criança. Tá razoável, né? Transparente. Só que é o seguinte. Ela ficou carbonatada demais. Esperar ela absorver o gás ali. Porque ela tá meio... Precisa fazer muita merda pra cerveja não ficar boa, cara. Se essa aqui ficou boa, qualquer cerveja do mundo fica boa. Não tem aquele sabor doce que eu falei pra vocês, porque eu achava que ela tava meia docecada. Sumiu. A cor tá muito bacana. Ó, tá bem transparente. Tá sim, lógico, uma boêmia. Só tem água. Mas ela tá tipo uma, sei lá... Uma serra malte, uma proibida, puro malte. Essas cores assim, um pouquinho mais opaca. Bem bacana. Parecendo cerveja mesmo, cara. Aroma nada destacado de lupo. Maltado. Bastante maltado. Legal. Até me surpreendeu. Achei que não ia ficar tão maltado assim. Os moldes se destacam bem. Uma argor bem discreta. O cara tá bem bacana. A única coisa que não tá legal, realmente mesmo, é a carbonatação. Porque se eu tirar ali, ele sai muita espuma. Então, meio que perde o gás, né, na extração. Então, eu vou ficar tomando, assim, um sacrifício, assim, até ele perder um pouquinho ali da pressão pra eu poder aliviar ali. Se eu mexer agora, vai fazer uma caca. Isso aqui a gente corrige. Carbonatação a gente corrige. Ou pra mais, ou pra menos, a gente corrige. Então, é isso, cara. Essa foi a saga da nossa Walking Dead Session Filsner. Que ficou muito bacana, cara. Ficou muito bacana. A minha mulher falou assim que agora ela não vai ter que fazer a outra já. Porque não vai dar tempo. Isso aqui vai acabar que nem... Ó, puf. Beleza, galerinha? Ó, saúde. Segunda-feira braba. Segunda-feira braba. Tá. Tá. Tá.